Gratidão por vocês estarem aqui. Se você não é inscrito, se inscreva nos dois canais Dara de Araújo e Dara de Araújo Shorts. No final do vídeo, deixe seu like, compartilhe, para que ele se expanda para mais pessoas e que a luz e o amor estejam com todos vocês. Vocês estão preparados? Então ouçam o que vem por aí. Seis razões inegáveis pelas quais este homem é Elvis Presley. No reino de mistérios cativantes e coincidências intrigantes, surge a pergunta. Bob Joyce, um pastor residente em Arkansas, é de fato lendário Elvis Presley? Os motivos certamente irão convencê-los. Primeiro, quando o cantor Barry Manilow estava visitando a igreja de Bob, vestindo uma jaqueta dourada metálica, Bob disse, eu costumava ter um casaco assim. Segundo, maçãs do rosto, apontando com o queixo, sobrancelhas e vídeos de Bob coçando a orelha esquerda, foram dominantes. Terceiro, sua altura de 1,80m, sapato 11, voz cativante, poros faciais, mãos grandes, dedos finos, mendinho quebrado, gestos que apontam para a ótima postura, tamanho das orelhas, cabelos grossos, modo de andar, habilidade musical. Quatro, Elvis, Bob, tem várias guitarras e pianos como o jovem Elvis, a mesma risada e senso de humor, o mesmo espírito gentil, o mesmo brilho nos olhos, o mesmo espírito excitável. Cinco, Elvis nasceu com uma lacuna entre os dois dentes da frente, então pediu a dentista para escondê-la. Então, quando ele ficou famoso e rico, seus dentes foram consertados para melhorar sua aparência. Agora Bob aparece com sua lacuna dentária original. Sexto, suas mesmas proezas musicais. Um talento que flui através do esforço dos seus dedos, que ressoam com as suas melodias, como ventes que definem o seu legado. Deus te abençoe. Um talento que flui através do esforço dos seus dedos. Amém.